Música Ladainha dos 14 Santos Auxiliares Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouvinos. Cristo, atendei-nos. Deus, Pai do Céu, tende piedade de nós. Deus, Filho Redentor do Mundo, tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que é um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Mártires, rogai por nós. São José, Auxiliar de Todas as Necessidades, rogai por nós. 14 Santos Auxiliares, rogai por nós. São Jorge, Valente, Mártir de Cristo, rogai por nós. São Brás, Zeloso, Bispo e Benfeitor dos Pobres, rogai por nós. São Erasmo, Poderoso Protetor dos Oprimidos, rogai por nós. São Pantaleão, Miraculoso Exemplo de Caridade, rogai por nós. São Vito, Especial Protetor da Caridade, rogai por nós. São Cristóvão, Poderoso Intercessor nos Perigos, rogai por nós. São Dionísio, Brilhante Espelho de Fé e Confiança, rogai por nós. São Siríaco, Terror do Inferno, rogai por nós. São Acácio, Atencioso Advogado da Morte, rogai por nós. São Estáquio, Exemplo de Paciência na Adversidade, rogai por nós. São Egídio, Que Desprezou o Mundo, rogai por nós. Santa Margarida, Valente Campeã da Fé, rogai por nós. Santa Catarina, Vitoriosa Defensora da Fé e da Pureza, rogai por nós. Santa Bárbara, Poderosa Protetora dos Moribundos, rogai por nós. Todos vós, Santos Auxiliares, rogai por nós. Todos os Santos de Deus, rogai por nós. Nas Tentações Contra a Fé, rogai por nós. Nas Adversidades e Tribulações, rogai por nós. Nas Ansiedades e Desejos, rogai por nós. Em Todos os Combates do Dia a Dia, rogai por nós. Em Toda Tentação, rogai por nós. Nas Enfermidades, rogai por nós. Em Todas as Necessidades, rogai por nós. No Temor e no Terror, rogai por nós. Nos Perigos da Salvação, rogai por nós. Nos Perigos da Honra, rogai por nós. Nos Perigos da Reputação, rogai por nós. Nos Perigos da Propriedade, rogai por nós. Nos Perigos por Fogo e Água, rogai por nós. Sede-nos propício e perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício e escutai-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De vossa ira, livrai-nos, Senhor. Do fragelo do terremoto, livrai-nos, Senhor. Da praga, da fome e da guerra, livrai-nos, Senhor. Dos raios e tempestades, livrai-nos, Senhor. Da morte repentina e imprevista, livrai-nos, Senhor. Da condenação eterna, livrai-nos, Senhor. Pelo mistério da vossa santa encarnação, livrai-nos, Senhor. Pelo vosso nascimento e vossa vida, livrai-nos, Senhor. Pela vossa cruz e paixão, livrai-nos, Senhor. Pela vossa morte e sepultura, livrai-nos, Senhor. Pelos méritos de vossa Santíssima Mãe Maria, livrai-nos, Senhor. Pelos méritos dos catorze santos auxiliares, livrai-nos, Senhor. No dia do julgamento, livrai-nos, Senhor. Pecadores que somos, nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que nos favoreceis, nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis conduzir-nos a uma verdadeira penitência, nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis dar e perseverar os frutos da guerra, nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis governar e propagar a vossa Santa Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis conceder a paz e a concórdia entre as nações, nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis dar a todos os fiéis defuntos o descanso eterno, nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis dar e conservar os frutos da terra, nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis dar a todos os fiéis defuntos o livramento do purgatório, nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis vir em nosso auxílio, por intercessão dos santos auxiliares, nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis por intercessão de São Brás, confirmar-nos na esperança, nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis por intercessão de São Pantaleão, dai-nos a caridade ao nosso próximo, nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis por intercessão de São Vito, ensinai-nos o valor de nossa alma, nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis por intercessão de São Cristóvão, perseverai-nos do pecado, nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis por intercessão de São Círico, alcançai-nos a resignação, a vossa santa vontade, nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis por intercessão de Santo Eustáquio, dai-nos a paciência na adversidade, nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis por intercessão de Santo Acácio, alcançai-nos uma morte feliz, nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis por intercessão de Santo Egídio, alcançai-nos um julgamento misericordioso, nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis por intercessão de Santa Margarida, perseverai-nos do inferno, nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis por intercessão de Santa Bárbara, recebei-nos no céu, nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que vos digneis por intercessão de todos os santos auxiliares, atendei as nossas preces, nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Rogai por nós, quatorze santos auxiliares, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oração final. Onipotente e eterno Deus, que concedestes extraordinárias graças e dons em vossos santos, São Jorge, São Brás, Santo Erasmo, Pantaleão, Vito, Cristóvão, Dionísio, Siríaco, Eustáquio, Acácio, Egídio, Margarida, Catarina e Bárbara, e os glorificastes com milagres. Nós vos suplicamos, ouve todos os pedidos de todos os que vos invocam, por sua intercessão. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Espírito Santo. Amém.